Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de música e estudantes. Comunicado 71. Oito concursos para músicos, professores de música. Participe, curte para ampliar esta ideia. Concurso de monografia em homenagem a Vila Lobos, Rio de Janeiro, até dia 3 de outubro. Escrever uma monografia, mínimo 75 laudas, sobre o legado do compositor Heitor Vila Lobos. Prêmio equivale a publicação de livro, 500 exemplares, sendo 50 exemplares para o escritor. Museu Vila Lobos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Edital Natura Musical 2021 até 4 de outubro. Serão selecionados projetos em três áreas. Produção e lançamento de novos álbuns, seja digital ou físico, como EPs, álbuns visuais, LPs, etc. Dois, exibição e circulação para lançamento de trabalhos, como shows, turnês. E três, audiovisuais e conteúdos digitais, como clipes, podcasts, lives, documentários, programas, canais. Processo seletivo para instrutor de sopros, cordas, percussão, Aracruz, Espírito Santo, até 5 de outubro, às 23 horas. Uma vaga para instrutor de oficina de iniciação musical com conhecimento em corda, sopro e percussão, com ensino médio e curso em música nos instrumentos Espírito Santo, Aracruz. Processo seletivo para diversos professores de música, Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, em Santa Catarina, até 8 de outubro, às 17 horas. Uma vaga professor 2 nível 2 música, uma vaga professor 2 nível 2 banda, uma vaga professor 2 nível 1 música com licenciatura. Dois professores de artes, cursando licenciatura em música a partir do segundo período, e vagas de professores para Fundação Municipal de Cultura, cadastro, reserva, concurso superior, 40 horas, no valor de R$ 3.348,57, um professor de bateria, um de musicalização infantil, técnica, técnica vocal, acordeon, violão e vagas para professores com formação incompleta, bateria, musicalização infantil, técnica vocal, acordeon e violão. Prefeitura Municipal, Rio Negrinho, Santa Catarina. Processo seletivo para estagiário de música, Veranópolis, Rio Grande do Sul, até 13 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Vaga, cadastro, reserva para estágio de música, não obrigatório remunerado, cursando licenciatura em música, 30 horas, bolsa no valor de R$ 850,00, mais R$ 40,00 de transporte. Concurso público, professor de trompete, Brasília, Universidade de Brasília. Até o dia 15 de outubro, uma vaga para professor de trompete, com dedicação exclusiva, com doutorado em música ou em artes. Salário no valor de R$ 9.616,18. Concurso público para professor de música, em Juazeiro, Bahia, até 18 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Serão cinco vagas, mais três cadastro, reserva para professores de música, com licenciatura em música, para escolas de ensino infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Processo seletivo para professor de artes, música, Ilhéus, Instituto Federal da Bahia, até 18 de outubro. Uma vaga para professor de artes, qualquer licenciatura em artes e outras linguagens. Pode ser licenciatura e bacharelado em música e outras linguagens, para o Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéus, Bahia. Remuneração no valor de R$ 3.126,31, mais auxílio e alimentação de R$ 458,00. Não tem retribuição por titulação. Fique com a gente, curte o nosso canal e inscreva-se. Projeto Lir o Musique. Vem momento em alto para garantir o nosso canal e nosso canal para abrir o nosso canal e não é esposiona. Vem momento em sei 1949 e no Brasil. Lir o meu canal do Brasil! Até amanhã!